Pessoal, então hoje nós vamos começar a fazer a troca do óleo do diferencial dianteiro da Jeep Liberty KK e depois o traseiro. E nós vamos fazer toda a filmagem para que vocês possam acompanhar passo a passo essa substituição dos óleos dos dois diferenciais. Bom pessoal, então o primeiro passo é a retirada do protetor de cárter aqui. Então usando uma chave 16, a gente retira esses dois parafusos e aqueles lá. E se forem apenas esses quatro, já deve cair fora o protetor. Então vamos embora. Parafusos aqui, não são apenas quatro, então são seis parafusos. Tem esses dois aqui, tudo chave 16 e mais esse aqui também chave 16. Então na verdade nós temos seis parafusos para retirar o protetor de cárter. Aí, saiu. Pronto! Ó, teu diferencial tá aqui ó. Olha que bonito o diferencial, cara. Aqui tá o parafuso de colocação de óleo, ó. Aham. E aqui o descoamento, eu acho. Descoamento? Ah, tem descoamento aqui? Provavelmente, deve ser, né? Que aí fica mais fácil de lubrificar o bicho. Esses buracos agora, é bom passar um pouco do spray, para que ele... Consegue o WD-40, cara. Passar um lubrificante que nem um WD-40 aí, na parte onde prende os parafusos no chassi ali. E também esse aqui que é um que não sai, né? Esse aqui tá preso. Também sugiro dar uma limpada no próprio protetor, né? Fazer uma higienização nele legal, para pelo menos ele voltar de novo ao seu estado natural. Aí. Pronto. Estamos usando querosene para deixar os parafusos, né? Mergulhados na querosene para poder limpar eles bem. Assim, tira tudo que é porcaria dos próprios parafusos. Olha como já tá suja a querosene. Ela já tá atacando eles, ó. Então a gente pode deixar isso aí por alguns minutos. Enquanto a gente pode, se quiser, fazer uma limpeza aqui no próprio cárter. Ou usar aquele produto amarelo da gafinha, que é um TF7. Que ele vai atacar a ferrugem da chapa também. Isso é uma outra possibilidade que você pode usar para fazer, vamos dizer, um novo... Melhorar um pouco o acabamento e proteção do protetor de cárter. Bom, pessoal. Mudança de planos aqui. Que a gente descobriu que, infelizmente, para poder retirar essa proteção aqui e ter acesso à tampa, a gente tem que tirar a balança aqui. A balança tem que ser desmontada, tá? E aí o trabalho, a mão de obra, fica praticamente incomensurável. Até porque esse parafuso aqui, para poder ter acesso aqui, para ele sair, tem que sair a balança fora. Então, ao invés de retirar a balança, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas abrir aqui o escoador. Vamos retirar o óleo. Aqui em cima a gente vai botar o produto de limpeza. Deixa trabalhando por um tempo com ele fechado. Depois escoa novamente. Limpa. Ele, mais uma vez, se for o caso. E aí depois fecha e põe o óleo para dentro. É isso que a gente vai poder fazer. Bom, já está aberto aqui o nosso... buraquinho aqui que vai entrar o óleo. Agora nós vamos abrir o de baixo para escoamento do óleo. Vamos embora. Pretinho, hein? Preto. Pretinho, está para na hora mesmo. Nossa, velho. Olha o estado desse óleo, cara. Que horror. O interessante é assim, ó. Pegar e limpar eles, né? O que dá para fazer também, colocar lá no mesmo potinho com querosene, para você tirar o excesso da sujeira, né? Tanto de cima quanto de baixo. E o que mais me chamou a atenção é esse aqui, ó. Que ele tem uma borrachinha. Esse é o de baixo, é o inferior. É o inferior, que é uma ale. Né? E ele ajuda... Ela está bem... Não, não é desgastada. É a lateral. É a borracha. É a borracha aqui que ela está um pouquinho comida. Mas não tem problema, cara. Ele vai vedar igual. Até se tu quiser, depois botar um pouquinho de vedo arroz, que a gente bota aqui, tanto nessa de cima quanto na de baixo. Mas a de cima, o nível do óleo fica baixo. Então não tem muito o que se preocupar, né? É, não tem muito. Está tranquilo. A querosene não pode atacar a borracha dela. É, não vou botar para fazer a borracha. Melhor não, né? O que fácil é fazer a limpeza. Nós vamos usar a querosene. Vamos pegar a seringa, já que a gente não vai poder abrir. Vamos encher a seringa. E vamos lançar pela tampa onde a gente insere o óleo no diferencial para poder fazer a limpeza lá dentro. Depois que a gente deixar ela atacar um pouquinho, ela vai escorrer, logicamente, para a bacia. A gente vai colocar o WD-40 para poder fazer a retirada da querosene e deixar tudo clean. Vamos lá, então. Bota em diferentes... Sim, eu estou virando o ângulo aqui. É, isso mesmo. Vai fazendo assim que é o que vai saindo, entendeu? Mas já clareou bastante a... Não, não, já está tranquilo. Já está bem limpo já. Se quiser, taca isso aqui agora e deixa ele escorrer. Taca em várias direções. Agora vai isso aqui lá dentro, né, cara? Sim. Tá, está de boa, está de boa. Agora deixa ele escorrer. Bom, agora a gente deixar ele escorrer. Bom, então agora já foi a aplicação aqui do WD-40. Após a aplicação da querosene, deixamos ele escorrer. Bom, a próxima etapa agora, depois da aplicação do WD-40, o WD-40, o papel dele é remover sujeira também, mais agressiva. Então nós vamos mais uma vez voltar a passar agora a querosene para a remoção do WD-40, porque ele não pode ficar lá dentro. Então, a querosene, ainda mais como ela é volátil, ela vai ser eliminada mais rapidamente. Agora sai o restante das impurezas. Vamos começar então agora colocando a tampa da parte de escoamento aqui do diferencial. Só vai, limpa bem. Aí do lado também, se quiser passar em mais alguma coisa também, porque a querosene, tu limpa a porra toda aí, se tu quiser. Tá bom. É isso aqui. É isso aí? É isso aí? Tá. Perfeito, então. Não tem muito frufru. Isso aqui é carro raiz, não é Nutella. Não tem muito frufru, não tem muito frufru, não tem muito frufru, não tem muito frufru, mas a gente vai acabar optando por fazer um furo em cima do recipiente lá do vasilhame do óleo, para poder escoar com mais velocidade, porque está demorando muito para fazer escoamento. Então, uma forma de fazer escoamento de forma mais eficaz é isso, pega uma mangueirinha, faz um furo lá na parte da base do vasilhame, que aí fica mais rápido de fazer escoamento, senão dá muito trabalho. Vai empurrando aí, vai indo mais. Estamos chegando agora aqui na parte final já do óleo. Um litro praticamente já escoado. Agora vai a finaleira aí. Nós vamos botar depois desse litro Militech e depois completamos com o que ficar faltando. Beleza. Tá aí. Então nós vamos colocar aqui o volume de Militech que corresponde a 3% do volume total, como é 1,24 litros, o Militech vai dar em torno de 36 ml o volume para dentro do diferencial e ele serve para proteger. Então a desgaste, etc. Vai funcionar com uma capa. Bota lá então 10. 3 seringazinhas de 10 ml. Mais 6. E mais uma de 6 ml. Aqui os 36 ml no diferencial. E agora completamos com o que falta com óleo. E pronto. E aí está feita a substituição do óleo no diferencial dianteiro. Deu, 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 está saindo aqui. Está escoando. Está escoando. Está saindo. Pingou. Então já pega e tampa ali. Primeiro aqui, primeiro aqui. Bota aqui, bota o tampinho. Isso. Feito. Tá, me dá aqui a... Leva aí. Agora vem a outra parte, o parafuságua. Feito. Está pronto. Acordou? O dianteiro está. Ele passou o que a gente faz agora aqui atrás. Ele vai assim por cima ou vai por baixo? Ele vai por cima. Era isso. 40 aí? Esse não é Dana. Esse é um Chrysler 8.25. Então temos um diferencial da Chrysler 8.25 que começaremos agora a liberar os parafusos para o óleo sair. Aqui está o orifício, que é uma tampinha de borracha para a inserção do óleo. Infelizmente um parafuso. É, tem que ser a 18. A barra estabilizadora fica na frente, aí não tem como afruchar. Então nós vamos ter que soltar aqui a barra estabilizadora. No momento que a gente soltar ela, a gente deita mais ela e temos espaço para poder enfiar a chave. A não ser que a pessoa tenha uma chave melhor articulada aqui, com o tamanho correto. Infelizmente a nossa, a nossa chave é que ela não tem o tamanho correto, que essa chave aqui é padrão em polegadas. Então a gente não consegue, vamos liberar a barra estabilizadora. Mas não é necessário a liberação da barra estabilizadora com a chave correta. Então a gente só vai liberar ali e seguimos a remoção do diferencial. Porra, meu. Ó, ó, tá vindo o bicho. Já veio ali, ó. Podre. Pretos também. Não, até que não tanto, ó. Tá. Tá podre? Ah, tá preto mesmo. Ah, tu botou o parafuso ali, né? Tem, mas já saiu. Cara, olha só, velho. Que bonito o bicho. Mas o dente parece bonito, hein? Uhum, não tô vendo nada desdentado. Aqui, se tu quiser, a gente pode fazer aquele negócio de girar. Ah, girar as rodas, né? Aham. Boa. Agora nós iremos aplicar a querosene no diferencial para limpeza. É isso agora que vai ser feito. Agora é o seguinte, nós vamos erguer uma das rodas para poder girar o pinhão e poder acessar melhor para limpar bem ele. Já está com a roda erguida. Tá, então a ideia agora é só fazer um giro para poder limpar melhor. Ó, cruzes. Ele ainda tem um lodo lá embaixo. O que dá para fazer é o seguinte, cara. Se tu quiser, pega um pedaço do pano e esfrega lá dentro. Não tem problema. Olha ele, como é o câncer ali? Aqui, ó. Pega um pedaço do pano, bota um pouco de querosene aqui, ó. Passa lá, esfrega toda essa parte de baixo aí. Aham. Aí tu consegue tirar bem as porcarias que tem lá. Nossa, tá preto. Tá todo o resíduo que tem da cola, né? Aqui, então, tá a tampa toda limpa. Tem que ser, como eu falei, removido toda a cola, tá? Da... 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 Da tampa. Tem que remover toda de preferência, como eu falei anteriormente. Passa uma espátula, depois, retira com uma lixa muito, muito fina, tá? E aí, tá pronto o acabamento. A tampinha tá zerada. O que a gente vai fazer agora na sequência? A gente deixa a parte lá do diferencial no eixo secando. A gente passou uma... Querozene, pra remover. Tem que cuidar muito que a cola, que se já existia cola, né? Que ela não... Caia no meio do pinhão. Então, se cair, passa no WD-40, remova bem os resíduos da cola que fica entre os dois, lá de dentro. Passa a querosene na parede, limpa, deixa secar. Aí, agora, nós vamos passar a cola aqui na tampa e lá na... na parte do motor a gente parafusa. E tá pronto. Vai se botar. Essa cola, ela é assim, ó. Tu passa e daí tu já coloca ela lá. Ah, tá. Não pode demorar muito. Lá não precisa pôr. É só aí, né? Não. É bom botar dos dois lados. Vai botar dos dois lados, né? É só aí. Tá. Vamos iniciar a preparação agora da colocação do tampão no diferencial. passando o óleo no diferencial. Agora, ele é um dois litros de óleo aqui. É dois vírgula dois litros. Dois litros. Vai, hein? Então, agora que colocamos o tampão, a gente coloca o óleo aqui quando ele sai um pouquinho pra fora a gente corta, né? e fecha aí. Tá pronto agora. Fechado, instalado. Obrigado. Vai. Ai, meu pescoço não funciona mais. Amanhã, meu amor não levanta aqui, ó. Passa o dia inteiro aqui. Cara... Cara, se eu te disser, eu não consigo. Olha aí. Tá a idade batendo. Dá a mão aqui, ó. Olha aí, velho. Olha a cabeça, olha a cabeça. Trancou o pescoço, cara. Caraca. Tá rápido, tá rápido. Tá rápido, tá rápido.